E aí, gurizada! Sejam bem-vindos a um vídeo de Max Payne 1, o primeiro Max Payne, desenvolvido pela Remedy. Estou quase morto. Ah, não! Foge, foge! Mano, eu não sei o botão de... Caralho! Nossa, terceira pessoa é uma coisa linda, né? Eita. Posso tomar tiro de choque, mano. Vamos na pistolinha, de novo? Hã! Nossa! Vai, 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 vai! Toma! Toma! Não, não! Uhul! Bom, indo pra lá e pra cá, eu acabei percebendo que dá pra abrir portinhas e pegar itens! Então, vocês já sabem que eu vou abrir tudo que é porta, porque eu quero... Itens! Itens! O cara subiando! Pare! Pare o caralho! Vai deixar de ser burro! Nossa, olha o som da buzina! Parece aqueles carros antigos lá do The Sims, tá ligado? O carro que te busca lá quando tu vai na profissão de bater carteira. Aqui. Lata velha! Ei, cuidado, ela pode reagir! Vou quebrar essa máquina, vou quebrar essa máquina, máquina do inferno! Está falando comigo? Não, gracinha, falei com a puta que te pariu! Até parece um cara durão! Que medo! Mano, isso é muito bom! Puta que pariu, velho! Isso é muito bom! Ai, mano, na moral, velho! Eita, fusão! Sai da frente, Max! É, acho que isso aqui não deu muito certo! Tá, vamos mudar de arma agora, pra dar uma variada, né? Sério, mano, eu quero jogar esse jogo eternamente, por causa dessa dublagem. Bem chapadão! Wesley chapadão! Caralho, caralho! Então é assim que funciona. A gente tem que instigá-los. É, não é isso. Então vamos dar um... Um, dois, três... Uma porradinha aqui. Patião! Eita! Caralho, que porra é essa? É, ele já tá parado, mano. Não precisa mais pedir pra ele parar. Então, vai, vai, vai. Bem certinho, bem certinho. Nossa, que lindo! Ok. Foi uma merda! Nossa! Nossa, foge, seu desgraçado! Tá pensando o que, rapaz? Faltou alguém? Cadê o dono do bar? Mano, agora eu vou acertar. Agora eu vou acertar, mano. Vamos lá. E aí, gulosa? Tá, beleza então, né? Uh, uh! Uh, rapaz! Tá, vamos lá, mulher. Hora de morrer. Caralho, que mulher chata, mano! Aê! Tadinha! Que coisa chata, essa mulher! Ah, meu... Ah, não! Não, 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 não! Tu tá de sacanagem? Tu tá de brincadeira comigo? Camper, filha da puta! Há certos momentos cruciantes na vida de um homem que nem um revolver e resolve-se. Peraí. Um a menos. Opa, opa! Dois a menos! Eu tô com a arma errada, mano. Olha a capite, mano! Não fiquei de olho na vida. Que mancada. Puta que pariu. Eita. Ah! Meu Deus! Filho da puta, mano! Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Eu precisaria chegar ao primeiro elevador, passando pela porta trancada logo à frente. Hum, é mesmo? Como é que tu sabe disso, Max Payne? Tá evidente? Uhul! Toma essa! Olha, cadê, pivô! Beleza, então, né? É assim que se morre nesse jogo, instantaneamente. Tomar no cu. Eu vou me sair e se dá! Não! Não! Olha o carinha ali. Nossa, mano, na moral. Vem! Viu o jeito que ele entrou? Pô, ele acha que é eu, mano. Tem munição pra caralho aqui ainda. Deixa ele dar um tiro. Olha o cara escondidinho, mano. Tudo bem, tem um... Vamos lá! Não acertei. Agora foi. Uh! Tem que ter cuidado com esses malucos aí, mano. Obrigado. Caralho! De nada, que ponha. É, mano, demais, mano. Esse jogo é demais. Aqui é Kira Silver, para o noticiário da CNN de Nova York. Vamos prosseguir. Tem mais uma caixinha aqui, peraí. Feito. Mais um monte de caixinha, meu Deus! Itens! Ah! É, ok. Ok, não é tão easy assim. Vem, vem. Nossa! Que sacanagem, mano. Aqui mais madeira, mais madeira. Ah! Foge! Eu posso até falhar uma vez, mas não falho duas vezes. Errou! Filho da puta! Nossa, os caras estão muito cuzão, mano. Vem cá, carinha. Vai tomar no teu... Tem um cara aqui. Uh! Ah, não! Ah, não. Vai se fuder, mano. Tem que meter numa privada e pudar descarga. Meu Deus. Puta que pariu! Mas já! Nossa, mano, essa parte está foda. Te dá um susto. Você pode cortá-los, enchê-los de furos, explodí-los em pedacinhos, desintegrá-los. Não importa o que faça, eles sempre voltam novos em folha. Quem, os vilões do Dragon Ball Z? Eita! Os caras me mataram? Como assim? Os caras se atiraram, vocês viram? O valor do dinheiro. Cara, acho que vou chorar. Cara, acho que vou chorar. Foge! Olha que vai... Ah, vai tomar no teu cu, jogo cretino, filho da puta. Cambada de gigolô do satanás! Vai surgir ali, certeza. Na porta. Ah, o quê? Ah, vai se catar. Não! Acho que o jogo aqui ficou extra escuro. Eita! Eita! Saquei isso! Meu Deus, que susto! Opa! Opa! Ah! Nossa, eu fiz merda! Ah! Tu era pra ter morrido nesse tiro de shotgun. Eu não acredito nisso. Vamos prosseguir. Tem alguma coisa pra cá, tem itens. Não deixa nada pra trás. Olha o cara vindo. Tenho granada? Tenho. E agora, mano? Vai! Seria perfeito se eu tivesse matado o cara junto. Opa! Resolveu devolver na mesma moeda, é? Tem mais dois, tem mais vários. Meu Deus. Tem mais um... Ah! Ah, o que é isso? Nossa! Mano do céu, isso... Ventil. Eu não tô acreditando! Vai se fuder! Seria mais apropriado que tivesse uma mira... Beleza. Estou vacilando. É agora. É agora. Beleza. Ai, 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 ai. Achei que ele não tinha morrido, cara. Show de bola! Tchau!